Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Esses dias aí, a galera ficou meio surpresa quando o presidente Bolsonaro anunciou, em declaração oficial, vindo da boca dele, então eu não sei mais o que é oficial, que ele tem um compromisso com o juiz Moro, que agora é ministro da Justiça, de colocá-lo no STF. Ou seja, o Bolsonaro tem um pacto com o Moro e no final da história toda o Moro vai ser o ministro do STF. Eu não sei por que a surpresa, eu não sei por que a galera ficou muito chocada com isso. Não tem nada de errado nesse sistema aí. Foi o combinado desde o começo. Esse era o pacto, o prêmio prometido e combinado com o Moro desde o início era que se ele cumprisse a parte dele no trato, no final ele ia ganhar uma vaga de ministro do STF. Não é porque ser juizinho de vara, meia boca, ele não ia levar a lugar nenhum. Agora o ministro, o ministro do STF, cargo vitalício, com o salário mais alto do Brasil, com todo o seu poder, com toda a sua influência, cara, essa sim é uma recompensa digna do trabalho bem prestado, um serviço bem feito. Qual que era o trato desde o início está na sua cara agora com a confirmação do Bolsonaro? A ideia era o quê? Moro, a gente vai jogar um Bela na sua mão e você tira o PT do poder. Já tinham tentado derrubar o PT com o tal do projeto do Mensalão, onde o Lula tinha um esquema lá para comprar apoio dos parlamentares. Era ilegal na época do Lula, continua sendo ilegal hoje, mas o Temer fez, ninguém falou nada. O Bolsonaro está fazendo e a galera aplaudindo. Isso é meio estranho, mas ainda era crime. Mas não deu para derrubar o PT, porque muitos que estavam envolvidos no Mensalão do PT eram dos partidos aliados, dos adversários, eram os vendidos, os comprados. Então não dava. Qual que é a ideia? Vamos usar a Petrobras. Então é o seguinte, pega tudo que der para pegar do PT e derruba. Joga contra a opinião pública, tumultua o ambiente político. Em última instância, se não tiver mais como mesmo, se não der para tirar o PT do poder, como eles já tinham conseguido tirar a Dilma, mas o Lula ameaçava ganhar as eleições, então prende o Lula. A ideia era essa, cara. A Lava Jato era só uma ferramenta para tirar o partido dos trabalhadores do poder. E funcionou! Porque o PT tinha seus esquemas de corrupção, como todos os outros governos sempre tiveram. Só que tinha gente por trás da Lava Jato que tinha outro projeto de poder que não incluía o PT. Tanto é que eles usaram a Petrobras. Por que a Petrobras? Por que a Lava Jato? Esse envolvimento todo. Os investidores estrangeiros tinham grana investido na Petrobras e não queriam perder. Correto? Então é o seguinte, vai lá, usa a imagem da Petrobras, desmoraliza perante a opinião pública, fala do esquema de corrupção que tem lá dentro, mas existem várias outras instituições públicas do país, várias outras estatais, com vários outros partidos, mas fala da Petrobras, porque os investidores estrangeiros estão loucos para comprar a Petrobras. Porque se você quebrar a imagem dela perante a opinião pública, é mais fácil privatizar depois. E eles fizeram um serviço tão bem feito na Lava Jato que eles possibilitaram até mesmo que os investidores estrangeiros, mesmo com toda a desvalorização da Petrobras, eles garantissem o seu dinheiro. Porque isso foi só através da Lava Jato e das acusações e do processo montado que esses investidores gringos conseguiram garantir multas bilionárias para não perder dinheiro. Então eles organizaram a quebra da Petrobras e continuaram ganhando dinheiro com isso. E agora vão comprar de graça. Esse era o esquema, cara. Agora eles já tem o pré-sal, vão ter as refinarias, esse era o esquema. Então o Moro e os paquitos da Lava Jato tinham lá, no seu pacto. Eles foram infiltrados nesse processo, foram posicionados como num jogo de xadrez para fazer esse serviço sujo. E fizeram muito bem feito. Agora o Moro vai sair de juizinho, está passando um tempo de férias como ministro da Justiça até sair a vaga lá do STF. Esse era o esquema. Os outros paquitos, procuradores, promotores, investigadores da Lava Jato, têm lá seus prêmios, suas recompensas proporcionais. Está todo mundo garantido. Tanto que eles estavam fazendo uma entidade para controlar uma verba de indenização da Petrobras no valor de mais de bilhão de reais. 2,5 bilhões de reais na mão dos promotores que não têm legitimidade nenhuma para administrar essa grana. Esse era o pacto. Essa era a recompensa. Então não fica você surpresa quando o presidente fala eu tenho um compromisso com o Moro. Quando o Moro fez todo o esquema lá, ele não estava se importando com quem era o presidente ou quem viria a ser o presidente. A parte dele ele tinha que garantir. Por intermédio dos seus patrões. Os gringos lá de fora. Essa era a ideia. Tanto que na época ele deu a letra para você investigando a Lava Jato quando alguém citou o presidente Temer, eu acho que foi até o Cunha, ele disse que estava constrangendo o presidente e mandou vetar esse tipo de pergunta. Jamais ia colocar o Temer no banco dos réus ou no banco mesmo como testemunha para se auto-incriminar. E hoje você vê quem era o Temer de verdade. Um bandido que está preso. E quando não está preso merece estar. Mas o próprio Moro deu a letra. Falou aqui não, não vai mexer. Porque a ideia do Moro era o seguinte, eu tiro o PT e quem vai ficar? Fica a galera que me patrocinou. A galera que tem mais chances de ganhar com o PT fora, na época era o PSDB aliado com o PMDB. Tanto que eles tinham a máquina com o Temer como presidente. O problema é que o PSDB era muito queimado perante a opinião pública e não conseguiu levar essa parte do plano A para frente. Aí recorreu o seu plano B e C. A prova do plano A que o Moro tinha, digamos, que esse pacto para chegar a essa recompensa no passado lá, foi aquela foto. Aquela foto dele de Cuxixinho com a Hércio, que naquela época era o possível o novo presidente do país. Quase havia derrotado a Dilma. Então não tinha nada contra ele. E o Moro estava colado com quem na época? Fotinha lá, falando no ouvidinho. Cheio de risadinhas. Adelinha quem mais está presente na foto? Michel Temer e Alckmin. A galera do PSDB e o presidente do PMDB que era presidente do Brasil. Junto com o juiz que fez a parte dele, que queimou o adversário. Tirou o PT do poder e prendeu o Lula. Cara, está na sua cara isso daí, mano. O problema é esse, é que não deu certo o plano A. O PSDB também se rolou nos esquemas de corrupção como o próprio PMDB. O Temer fez um péssimo governo, queimou a sua imagem e o PSDB com a imagem do Aécio não ia. O Aécio é bandido também. Está se livrando até hoje, mas continua cheio de processo. Tentaram com o Alckmin. Não deu certo. O PSDB está queimado. Lembra quando o Moro deu um vácuo no presidente, hoje o presidente Bolsonaro, lá no aeroporto, na época era só candidato? Que ele estendeu a mão e o Moro ignorou ele? Aquilo não foi sem querer. E atcado. Tá legal, tá legal. Vai, vai só. Tenho até só. Pode ser checa, eu não heinzico. Deixa pra cá. Era uma declaração indireta de apoio do próprio Moro com os caras do outro lado, que era o PSDB, que era o adversário do Bolsonaro. O Moro não quis vincular a sua imagem com o adversário, que no caso era o Bolsonaro, de quem prometeu para ele uma vaga de ministro do STF, que era o esquema Temer-PSDB. Só que esse processo não deu certo, as coisas se enrolaram de outro jeito. E depois quem é que surge como possível novo presidente do Brasil? É, Bolsonaro. E você acha que ele convidou o Moro depois que ele foi presidente? Não, ele convidou antes. O próprio lá, vice-presidente da República, o general Morão, confirmou isso. Esse convite, essa promessa foi feita antes. Venha participar do meu governo enquanto você espera a sua vaga. estará garantida aí, por mais tardar, no ano que vem. Entendeu o esquema ou não? Vincula a imagem do presidente com a imagem do Bolsonaro, pronto, a opinião pública está lá. A opinião é um gama de otário batendo palma. Os dois heróis do Brasil. O mito corrupto e o juiz. Se eu que eu saiba, esse processo é de corrupção passiva. Ou você nunca viu no código penal isso daí? Não? Quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, confirma que tem um compromisso, ou seja, olha só o que diz o artigo. Artigo 317 do Código Penal. Corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. E aí, alguma dúvida nesse processo? Não, porque o próprio presidente revelou para você, confessou o seu crime de corrupção. Prometi para o Moro uma vaga de ministro do STF. Qual que era o pacto? Que é só a parte difícil de cobrar. Que você tire o meu adversário do caminho. Quem era o adversário? O Lula. Sem o Lula, qualquer outro tinha a chance de ganhar. Com o Lula, eles não tinham. Ia ser mais difícil o processo. E o Moro garantiu a sua vaguinha como compromisso firmado com o Temer, com o Aécio, com o Alckmin e agora com o Bolsonaro. E o outro que prometeu alguma coisa em troca de uma vantagem, também é corrupto. Tem alguma dúvida? Nem ele confessando, você acredita?